que Jó, ele tendo tudo, ele soube adorar e ontem a mesma coisa, foi sobre José José quando tinha tudo, ele sabia louvar a Deus ele sabia adorar a Deus, do seu pai, mas quando ele também não teve nada ele não murmurou não, ele soube também, sabe por que querido? porque é muito bom, e é com certeza certo que todos nós, sem hipocrisia da minha parte todos nós, quando tudo está bem, como diz o louvor da Damares, é fácil adorar, mas e quando tudo não está bem, e quando o seu dia foi perturbado e tudo aquilo que você planejou no dia não deu certo, aí a gente fica frustrado a gente está com raiva, puxa os cabelos, fica estressado cansado, mas é até aí que Deus está trabalhando sabe onde? Dentro de nós mudando nós dizendo pra mim, pra você que se não deu certo hoje calma teu coração, amanhã pode estar dando certo irmão, tem gente que porque não deu certo hoje só falta ter um ataque em tua ação cuidado, não fique estressado demais, não cuide de você e tenha paciência porque Deus está dando lidamento tá? Mas tome cuidado porque irmãos, a gente vê pessoas estressadas demais devocíssimas demais e às vezes faz uma tempestade num copo de santa ceia pra você ver que às vezes não é aquela coisa tão grande que pode ser normalizada que pode ser resolvida agora tem um porém, quando não tem jeito querido, é onde o meu Deus meu Deus, ele entra, ele age ele faz, ele coloca o que está aí embaixo em cima, o que não existe ele faz existir porque o meu Deus é poderosíssimo para isso ele tem poder amém? eu quero que você se coloque de pé agora, nessa noite aleluia Deus falou muito comigo através dessa mensagem dessa noite a semana inteira em adeus ele tem falado conosco só não crê quem não quer só não aplica as mensagens na tua vida aquele que não quer porque aqui tem palavra aqui tem louvor tem oração revelação muito é assim mas principalmente dentro da palavra amém? e Deus usou a imagem tremendamente para falar principalmente comigo eu não sei com você mas comigo sei com Jesus eu quero que você ponha a mão na tua cabeça aí agora eu quero que você ponha a mão na sua cabeça os obreiros aqui vão trabalhar amém? Andressa sai do teu lugar passa no corredor as japonisas as labareiras que tiver aí embaixo também pode sair no meio do corredor também as irmãs daqui também se quiser sair pelo corredor põe a mão no coração de alguma irmã também não tem problema você vai trabalhar para Jesus aqui agora amém? não fica desespero não põe a mão na tua cabeça nesse momento agora nós vamos refreender irmãos expulsar mesmo porque tem crente precisando de inventação viu? é só pessoa que não é crente não ah, eu não vou para a igreja não vou pedir libertação porque eu não bebo com fundo me droga mas a língua é uma bênção o pensamento é podridão é ou não é? é tem isso você sabia que você precisa ser liberta? eu principalmente preciso ser liberta? preciso então não me expulsar Jesus tira de dentro do meu coração da minha alma arranca agora nessa hora aquilo que não presta aquilo que está impedindo o teu efeito bom meu irmão aquilo que está impedindo o Senhor comunhão a paz reinar dentro da minha casa você vai expulsar agora mas é de você não é teu irmão não amém? nós vamos orar por nós agora jovens põe a mão na cabeça põe a mão na cabeça Mateus vocês vão orar por vocês agora Jesus me dá entendimento na escola seja você uma boa ótima no exemplar Jesus faz com que eu tire 10 nas matérias Senhor faz com que eu coloque vontade do meu coração para me estudar porque o futuro irmão se eu tiver estudo só Deus viu? só Deus amém? então você vai põe a mão na sua cabeça aí agora as obreiras também depois uma vai orar pela outra quem entendeu? quem entendeu aí labareiras? amém? vamos orar feche os seus olhos agora somente os obreiros ficam de olhos abertos amém? feche os seus olhos agora amado Deus soberano e ferro e verdadeiro Jesus nessa hora nesse momento de oração Senhor eu quero que o Senhor repreenda da minha vida agora Jesus tudo aquilo que me impediu a paz de entrar no meu lar Jesus querido tudo aquilo que me impediu a tua obra ser avisada na minha vida Jesus tira do nosso coração tira do nosso da nossa mente agora Jesus tudo aquilo que a gente ouvi que não presta que não for parei de ficar mais tirando a glória não deixa a gente nem no fim não deixa o fim que vem na tela vai matando agora Jesus aloca do nosso interior da nossa alma para o índio o Senhor toda a cobriga não para o carregamento todo o pecado toda a mentira que possamos ser verdadeiros contigo Senhor meu Deus liberta liberta este crente essa noite liberta meu Deus a minha vida liberta a vida do meu esposo dos meus filhos liberta a minha vida liberta os jovens liberta 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 a poder do meu sangue Senhor a poder do meu sangue meu Deus o Espírito do namoro para cada goleão Jesus Cristo esse Espírito meu Senhor da próxima missão na roda com o larga na roda com o outro lado a poder do meu sangue Jesus a poder do meu sangue Senhor este demônio que foi pago este demônio que foi oferecido o amor para ele para acabar com o casamento dos crentes para acabar com o casamento eu te arrependo agora saia 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 agora em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo eu te rodeo Jesus purifica os nossos lábios vai colocar os nossos lábios purifica os nossos olhos purifica o nosso afeite o nosso sorrido as nossas mãos os nossos leis o que fazemos o que vivemos o que falamos é purifica purifica peça e beija peça e beija Jesus purifica nossa exército Jesus purifica nossas vestiduras no teu sangue agora Jesus visita agora meu Deus aquele que não pode vir hoje para tua casa Jesus seja igual foi o motivo liberta seja igual foi o motivo salva seja igual foi o motivo ajuda seja igual foi o motivo socorre levanta o apremido Senhor para libertar agora meu Deus aquele que tem visto o fogo dentro de casa Jesus aquele que inspira os sonhos diabólicos aquele que seja Jesus que nem ouvido alguém te chamar e olha para trás e não é ninguém eu te repreendo agora eu te repreendo agora que saia 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 daquela mente saia daquela vida eu te repreendo agora na vida dos jovens eu te repreendo agora em nome de Jesus através de deles na escola faça porque eles sejam ótimos alunos abençoa os seus professores os seus colegas de classe abençoa a diretora da escola meu Deus guarda os nossos filhos guarda os nossos filhos Senhor ainda e na entrada Senhor na saída guarda irmãos ali tua família guarda pastor a nossa irmã sua casa e sua família guarda Senhor guarda a casa dos sobreiros guarda a casa dos desipentes guarda a casa das laparendas guarda 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 protege 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 corta esse laço Jesus corta esse laço Senhor vai aprender agora tudo aquilo que vem ao encontro Jesus para tirar a paciência para tirar a paciência essa pessoa que não tem dormindo direito essa pessoa que não tem dormindo direito essa pessoa Senhor que está no princípio de defesa eu te entriendo agora entra na mente essa pessoa Que está, Senhor Com esquecimento Eu te atriando agora Entra na mente agora Entra na mente agora Trabalha, liberta E faz a tua obra Eu creio No Deus do impossível Quem crê no Deus do impossível Diga glória a Deus Com a mão pra cima Ainda com os olhos fechados Levanta as mãos pro céu Fecha os seus olhos aí, irmã Bombeiras, deixa Jesus usar vocês Deixa, peça pra Jesus Colocar na tua mão aí Peça pra Jesus colocar nas tuas mãos E vai repreendendo mesmo, vai expulsando Amém? E deixa estar numa grande batalha E porque estamos aqui Satanás tá forjando o laço Mas o sangue de Jesus Repreenda ele na sua hora O sangue de Jesus Cristo Repreenda ele na sua noite Porque você é um braço O sangue de Jesus escolhido no Senhor E vai tá saindo aqui Abençoado Abençoada E vai levar dessa Pra dentro do teu baqueira O diabo ou não queira Levanta tua mão pra frente Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos E diga assim Repita comigo Há poder Há poder Há poder Há poder Nos sangue de Jesus Há poder Há poder Há poder Neste nome Jesus Jesus Faça o milagre Jesus Cristo Me liberta Me transforma Jesus Toque em mim Nessa mão Jesus Vai comigo Pra casa Versa aí Versa Jesus Vai pro moço Pro nosso lar Jesus Vai pro moço Pra nossa casa Aonde tiver Na construção A perpendia Aonde tiver Na camunha A perpendia A perpendia Fala pra alguém Fala pra alguém Fala pra que não olhe mais pra cara de alguém Jesus Vai jogar Na tua terra agora Todo o meu nome Senhor Meu Deus Que vem se levantando Contra aquela caminhentória Contra aquele casamento Com os seus seus perturbados Contra o sentimento Tribuando Mas eu te Perdo Nessa hora Satanás Nos inferno Tata tinha tirada Tata tinha tirada agora Em nome de Jesus Amém Amém Você tá concordando No que foi falado Aqui nessa noite Glória a Deus